Música Prepara a Jordi, prepara a Jordi, prepara a Nil, prepara a Nil 1, 2, quebra negão, quebra negão Música Pedro Jorge Moral Segurou, segurou, quer brincar? Atenção 1, 2, 1, 2, quebra negão Música 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 Joga pro Coroco Pedro Jorge Moral Música Eu adoro quando ela mete o lobo Música 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 Pedro Jorge Moral Música 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 Pedro Jorge Música 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 Estrela, sonorização, valeu Fran Tô junto, Fran Balança a cidade Toto preso, Biu Pedro Jorge Mural Balança, balança, balança Biu That's all, baby packets O Pega Pedro Jorge Moral A Cássio CDs, fazendo sua festa E aí, MDD, aquele pique, né? E aí, GG, brota no QG naquele pique? Pedro Jorge Moral A Cássio CDs, fazendo sua festa A Cássio CDs, fazendo sua festa Torre Som Você não ouve, você sente Pedro Jorge Moral A FURIA! Rocha, rocha Pedro Jorge Moral Música Coruja Gravação Música Pedro Jorge Moral Música 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 Pedro Jorge Moral Música 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 Pedro Jorge Moral Música 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 Pedro Jorge Mural 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 Cavazos! Pedro Jorge Mural Avenia Viu philodeitha? Viu philodeitha? Vai! E aí Vai, 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 vai Começou! Vai, 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 vai do show! Chamasca, gravações! Pedro Jorge Mural Vai no chão! Iago da Natil! Iago da Natil! Iago da Natil! Sai do chão! E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Pedro Jorge Mural Pedro Jorge Mural Ei, não chegou aqui não Ei, ei Alô Nelson Não tem retorno não Alô Nelson, alô Nelson Bebê chorão Bebê chorão Bebê, bebê, bebê chorão Alô Nelson Pedro Jorge Mural Pode, pode Ei, ei, ei Nelson E aí Timor Meu parceiro Abílio Amoracá Elilton Depeque Estourado Alô posto de lavagem show Meu parceiro Chupetinha Tamo junto do guerreiro Ei, só foi Eu quero os solteiros na frente Chegou estruturada Compade Vai Genilson C2 Ui, ui E aí Só ui Ui E aí Só ui Ok Só ui Jornal Nelson Bebê Só ui Oi, oi Estiema Estiema Oxi Falé Alô Estiema Acredita Faite Velho Suo Des TJ пит average Estiema еля Pedro Jorge Mural Pedro Jorge Mural Pedro Jorge Mural